Mentiras, xingamentos, ameaças de prisão. Foi uma semana tensa na CPI da pandemia, com o depoimento do ex-secretário de comunicação de Bolsonaro. Faltou pouco para Fábio Van Garten sair preso do Senado. Nesta mesma semana, o presidente da República foi até Alagoas e ameaçou o relator da CPI, Renan Calheiros. Além disso, viu o ex-presidente Lula disparar nas pesquisas para 2022. O líder petista está cada vez mais forte para as próximas eleições. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, começando agora. O destaque dessa semana que passou foi o depoimento do ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Van Garten, na Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia. Até estranho, né? O secretário de comunicação, uma CPI que investiga problemas ou até crimes cometidos pelo governo durante a pandemia. Mas é porque o Van Garten se envolveu de forma estranha na negociação para a compra da vacina da Pfizer. E ele deu um depoimento, estava muito nervoso, começou com a voz trêmula e com uma postura assim humilde, falsa, né? Porque quem conhece o Van Garten, ele circulava pelas televisões, pelos canais, junto aos donos de meios de comunicação, sempre com muita arrogância, era o homem do dinheiro no governo Bolsonaro e era também, dizem, né? O sujeito que pedia a cabeça de jornalistas que criticassem o Bolsonaro, muito próximo dos filhos de Jair Bolsonaro. Mas ele foi para essa reunião da CPI e irritou demais os senadores, porque ficou claro que ele estava mentindo o tempo todo. Ele tinha dado uma entrevista para a revista Veja, a gente tem aí, uma entrevista alguns dias antes do depoimento, dizendo várias coisas, estabelecendo um roteiro ali que interessava a ele. E quando chegou na CPI, ele entrou em contradição várias vezes com o que havia dito. Por exemplo, os senadores perguntaram, então quer dizer que o senhor chamou de incompetente e a gestão do general Pazuello no Ministério da Saúde, é isso? Não, não disse essa palavra para a Veja. Mas está na capa da revista? Não, não, não disse. Não disse, não disse. Ah, isso aí é só para ganhar manchete, é o sensacionalismo. Bom, enquanto ele estava prestando depoimento, a Veja colocou no ar, no site, o trecho da entrevista sobre isso. Vamos ver o que ele disse para a Veja e quem estava mentindo na CPI. Essa foi uma mentira. A segunda mentira, ele tinha dito que cinco escritórios de advocacia trabalhavam para a Pfizer, tentando vender a vacina para o governo brasileiro. Aí os senadores perguntaram, que escritórios são esses? Não conheço. E aí, de novo, como é que ele não conhece e citou para a Veja especificamente cinco escritórios? Ele podia ter falado advogado, mas ele falou cinco. Então foi uma outra mentira que ficou clara. E por que isso é importante? Porque um desses escritórios seria daquele Wassef, que é amigo de Jair Bolsonaro. Mas a terceira mentira, talvez a mais evidente, a mais escandalosa, né? Os senadores também quiseram saber qual era o papel dele na aprovação de campanhas sobre a Covid, que eram negacionistas, que davam a entender que não tinha problema com a Covid no Brasil, lá no começo da pandemia. E aí apresentaram para ele uma campanha feita em março de 2020, uma campanha publicitária do governo. Março de 2020, no começo da pandemia. E aí ele disse, não, eu estava com Covid nessa época. Eu estava fora, eu não estava nem acompanhando, eu não tenho informação, eu nem me lembro. Bom, de novo, enquanto ele estava prestando depoimento, circularam vídeos da época, lá de 2020, e ele fazendo uma live com quem? Com Eduardo Bolsonaro, de quem ele é amigo, dizendo que estava com Covid, mas estava na ativa, aprovando campanhas, inclusive. Então, foi pego pela terceira vez na mentira. Vamos ver esse trecho da live de Van Garten com o Eduardo Bolsonaro. Eu sou a prova viva que, mesmo testado positivo, a vida segue. Eu estou trabalhando normal, tenho feito calls com ministros, tenho feito calls com a SECOM, tenho aprovado campanhas, tenho conversado com os criativos das agências de publicidade. Então, a vida segue. Eu estou disposto, eu estou em isolamento. Por causa de todas essas contradições, o relator Renan Calheiros e outros senadores pediram a prisão de Van Garten, porque é crime uma testemunha mentir perante a CPI, que tem uma função de inquérito ali. Foi feito o pedido da prisão e o presidente da comissão, Omar Aziz, disse não, não vou fazer esse papel, não vamos prendê-lo. E ficou aquela confusão ali, mas, de qualquer maneira, repercutiu demais. Pediram de prisão por um ex-ministro de Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, outro filho de Jair, foi até a comissão, ele não é membro da comissão, e foi ali para tumultuar. Defendeu o Fábio Van Garten e xingou Renan Calheiros. Foi mais um momento de muita tensão durante a CPI. Está a todo momento querendo, imagina a situação, o cidadão honesto ser preso por um vagabundo como o Relan Calheiros. Olha a demoralização, a demoralização também. Estão perdendo a visão do todo. Estão perdendo a visão do todo. Isso como é, Lúcia. Você é um vagabundo. 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 Você é um gabinete. Bom, o que interessa, o Van Garten escapou da prisão, mas o depoimento dele teve um fato muito importante, concreto, assim. Ele levou uma prova, a carta da Pfizer, laboratório dos Estados Unidos, oferecendo para o governo Bolsonaro as vacinas. Isso foi em 2020. A carta foi entregue para Jair Bolsonaro, para o vice Mourão, para o ministro Braga Neto, para o ministro Ramos, para o embaixador brasileiro nos Estados Unidos e ninguém tomou atitude nenhuma. Ignoraram a oferta de vacinas. Tanto que foi preciso que o secretário de comunicação acabasse sendo informado por um dono de televisão, da rede TV, que falou, olha, eu estou sabendo que a Pfizer mandou carta para o governo e ninguém responde. E isso foi confirmado também no depoimento do dia seguinte do diretor, do autodiretor da Pfizer, que também foi convocado pela CPI e confirmou tudo. Que teve no Palácio, que negociou com o Van Garten. Estranho, né? O secretário de comunicação negociando vacina. Por que o Ministério da Saúde não negociou? Ficou um ponto de interrogação. Será que o Van Garten trabalhou como lobista da Pfizer dentro do governo? E na reunião dentro do Palácio do Planalto, quem participou da reunião, isso foi revelado também pelo diretor da Pfizer, o filho do presidente, Carlos Bolsonaro. Então, os três filhos aparecem aí, né? O filho, Carlos, que não tem nenhum cargo no governo federal. Ele é vereador no Rio de Janeiro, mas estava lá dentro do Palácio negociando a vacina da Pfizer. A Pfizer ofereceu uma grande quantidade de vacinas. Logo de cara, o Brasil receberia 18 milhões de vacinas entre o final de 2020 e o início de 2021. O Brasil demorou para responder, ficou sem essas 18 milhões de doses. Muita gente morreu. Então, esse é um ponto central e a CPI avançou muito com isso esta semana ao investigar a Pfizer. Bom, já há, inclusive, um pedido para quebra de sigilo do Carlos Bolsonaro e para que ele preste depoimento também, o filho do presidente, na CPI. Jair Bolsonaro ficou fora de controle, foi até Alagoas para atacar Renan Calheiros, é o estado de Renan, para atacar o filho de Renan Calheiros também, que é o governador. Foi acompanhado de Arthur Lira, xingou de novo, usou a mesma palavra, o mesmo xingamento que o filho Flávio havia usado na CPI. E ao lado de Arthur Lira, que também é alagoano, presidente da Câmara. Eles estão numa parceria muito grande. Arthur Lira, nesta semana que passou, aprovou um monte de coisa lá na Câmara. Aprovou mudanças que tiram poder da minoria para fazer obstrução no plenário. Mudou as regras de fiscalização ambiental e deu início a uma comissão para aprovar o voto impresso, que é o que o Bolsonaro tem defendido, para tumultuar o processo eleitoral. E ele quer tumultuar o processo eleitoral, porque está cada vez mais complicada a situação dele. Nesta semana, uma pesquisa data-folha mostrou Lula disparado na frente no primeiro turno já. No primeiro turno, Lula teria uma grande vantagem, 41 a 23. E Moro, Ciro, 41 Lula, 23 Bolsonaro e os outros lá atrás. E no segundo turno, o Lula larga vantagem, 55 Lula, 32 Bolsonaro, segundo o data-folha. Então, bastante tenso, bastante descontrolado o presidente da República. No front internacional, muita preocupação com a situação na Palestina. Israel atacando violentamente a faixa de Gaza, derrubou até um prédio, uma imagem impressionante, e ameaçando uma invasão terrestre à faixa de Gaza. Enquanto vai removendo e tirando casas e terras dos palestinos, o conflito se agrava e o mundo inteiro de olho nesses ataques de Israel aos palestinos. Quem vai para a panela de pressão essa semana não é um personagem, mas um grupo de oficiais de alto escalão que compõem o núcleo duro do bolsonarismo no governo federal. Generais Braga Neto, Ramos, Heleno, o vice-presidente, general Mourão e o próprio Jair Bolsonaro. Por quê? Fizeram tanto discurso de moralidade, as Forças Armadas, etc. E o Jair Bolsonaro acabou de assinar um decreto que já estava lendo, permitindo que os militares furem o teto do funcionalismo público. Existe um valor máximo para receber no funcionalismo, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode ganhar mais do que isso. Só que o Jair Bolsonaro abriu uma exceção para os militares. Eles podem acumular o salário de generais da reserva, com o salário de ministro. E com isso ganham 60, 70 mil, um aumento de até 69% no salário através desse decreto. Então vocês se lembram? Acabou a mão, a mata. Para quem? Para os generais não foi. E o que é mais grave? Esse grupo, que é cúmplice do Bolsonaro na destruição do Brasil, boa parte deles, recebeu a carta da Pfizer, aquela que oferecia as vacinas. O general Mourão recebeu, o general Braganeto recebeu, o general Ramos recebeu a carta. Ninguém fez nada. Não estão preocupados com a saúde dos brasileiros. Receberam essa carta e ignoraram, e com isso milhares de brasileiros perderam a vida nos últimos meses. Então, botam o dinheiro no bolso, furam o teto, não estão nem aí para a morte dos brasileiros. Não é só o Pazuello, que foi ministro da saúde, que queima a imagem das Forças Armadas no Brasil. Esses outros aí também. Aliás, o Pazuello, nessa semana que começa, será um personagem importante, deve ser ouvido na CPI da pandemia. E já pediu, inclusive, um rabiascorpos para poder ficar calado. Um general que primeiro fugiu do depoimento, pediu para remarcar, e agora está pedindo para ficar calado. Generais covardes no Brasil, todos eles vão para a panela de pressão. O nosso cafezinho essa semana vai para as Mães de Maio. O movimento está completando 15 anos agora e que reúne as Mães que lutam para esclarecer e para punir os responsáveis por mais de 500 mortes. Vocês se lembram? Em maio de 2006, o PCC realizou ataques coordenados na Grande São Paulo e como reação, policiais e grupos de extermínio ligados aos policiais realizaram uma sequência de execuções, de mortes. Foram mais de 500 mortes naquele período em São Paulo. Pouquíssima gente punida. Quase todas as mortes de jovens negros. Então, muito importante esse movimento se manter, denunciando aqueles crimes e a impunidade dos policiais e fazendo coro também com aqueles que lutam contra outros abusos. Porque acabamos de ter mais um agora no Rio de Janeiro, na comunidade de Jacarezinho. Então, nosso café para estas mães que seguem lutando. Nós acabamos de ter também o 13 de maio, que é uma data de luta agora do movimento negro, não mais uma data para lembrar a abolição, a princesa Isabel. Então, o movimento negro foi para a rua. Depois de muito tempo, nós temos de novo os movimentos sociais na rua com esse slogan, nem bala, nem fome, nem covid. Porque extermínio, a fome e a covid atingem principalmente o povo negro da periferia. Então, fica o nosso cafezinho para aqueles que lutam nas ruas em memória daqueles que tombaram aí lutando contra a escravidão. E também para as mães de maio, lembrando os crimes de maio de 2006. Um cafezinho para todas elas. E também para as mães de maio de 2006. E também para as mães de maio de 2006. E também para as mães de maio de 2006. E também para as mães de maio de 2006. E também para as mães de maio de 2006. E também para as mães de maio de 2006. E também para as mães de maio de 2006. O que é isso?